Eita que forró gostoso Eita que forró gostoso Não me pula, pode ser danado e perigoso Eita que forró gostoso Não me pula, pode ser danado e perigoso E nesse forró perigoso Acabei de chegar e ficar reparando As minas se preparar Pra te acertar, pra te provocar Olha e tem olhar perdido Você pode se encontrar Pra te provocar, pra te acertar Olha e tem olhar perdido Você pode se encontrar E tome água de cheiro, maquiagem no espelho E tome batom vermelho Tem buchichão no banheiro É tanta boniteza que me dá um desespero Tanto sorriso a me convidar Para dançar, para curtir, para cantar 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 Eita que forró gostoso Não me pula, pode ser danado e perigoso Eita que forró gostoso E nesse forró perigoso Acabei de chegar e ficar reparando As minas se preparar pra te acertar, pra te provocar Olha e tem olhar perdido, você pode se encontrar Pra te provocar, pra te acertar Olha e tem olhar perdido, você pode se encontrar Então me aguarde cheiro, maquiagem no espelho Então me batom vermelho, tem bochichum no banheiro É tanta boniteza que me dá um desespero Cabe tanto sorriso a me convidar Para dançar, para curtir, para cantar Para dançar, para curtir, para cantar Para dançar, para curtir, para cantar Para dançar, para curtir, para cantar